Onda que vai, onda que vem, Sol de um verão que é meu também, Praia em redor de mim feliz, Ilha de amor que eu mesmo fiz, Gente que vem viver o amor, Nesta abridão de luz e cor, Paz de um moreno sem pretensão, Que deita o amor e espera o céu, Gente que ri sem ver porquê, Canta o cantar que o mar cantou, Sonhe-se, vai vivendo Deus, Amo o seu sol que esbanja a luz, Tudo estranho, eu vi já porquê, Onda quebrou, nasceu você, Hei de ser sol, hei de ser mar, E ser a paz de ter você. Gente que ri sem ver porquê, Canta o cantar que o mar cantou, Sonhe-se, vai vivendo Deus, Amo o seu sol que esbanja a luz, Tudo isto é meu, veja porquê, Onda quebrou, nasceu você, Hei de ser sol, hei de ser mar, E ser a paz de ter você. E ser sol, hei de ser mar e ver porquê,